Olá, boa tarde, começa agora o Inside. Eu convido você para curtir o programa de hoje com a gente, porque tem quadro e intimidade com a dupla sertaneja Guilherme e Santiago no Festival Vila Mix 2014. Olá, moçada do Inside, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme. Eu sou o Santiago. Estamos aqui juntos, divertindo, trazendo alegria para vocês. Enquete em homenagem ao Dia das Mães no show internacional da cantora Demi Lovato. Giro esportivo com balé para adultos e terceira idade. Brasília tem sido palco de vários shows internacionais. Recentemente, quem se apresentou aqui na cidade foi a cantora norte-americana Demi Lovato. Fãs de várias partes do país curtiram a nova turnê The Neon Light Stoop. E o nosso repórter Eberton Sato foi lá conferir. Tô vendo aqui a bandeira do Brasil mudar um pouquinho, né? Ao invés de Ordem e Progresso, Ordem e Progresso. Por quê? Porque Demi representa a Ordem e o Progresso do Brasil. A Demi representa a Ordem e o Progresso do Brasil. Vem cá você. Qual o seu nome? Gabriela. Gabriela, onde você mora? Catalão. Mas Catalão não é a terra do sertanejo? Pra mim não, pra mim é a terra da Demi. E qual a música da Demi que você mais gosta? Skyscraper. Então pode cantar todo mundo junto essa? E pelo que a gente tá vendo aqui na fila, vale todos os sacrifícios pra curtir o show da Demi. Mesmo machucada, mesmo de cadeira de roda, tem que vir pro show da Demi. Com certeza, a Demi é diva, a Demi é uma inspiração. Eu amo ela, eu faço tudo pela Demi. O Brasil inteiro está hoje aqui no show da Demi Lovato. Tem gente de Santa Catarina, de Goiânia e da Paraíba. Como que você veio parar aqui em Brasília pra curtir o show da Demi Lovato? De avião. Sozinha? Sozinha. Tá valendo a pena? Muito a pena. E você é de Goiânia, mas Goiânia não é a terra do sertanejo? É, mas eu amo a Demi. Agora, na Paraíba, é forró, né? É. E você gosta mais de forró ou da Demi? Da Demi. Por que você gosta tanto da Demi? Porque ela é uma ótima cantora e eu gosto muito dela. Todo sacrifício do mundo vale a pena por ela. Ela é tudo, ela é tudo, ela é linda, ela é tudo, 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 tudo. No show, tiveram muitas mamães que foram acompanhar seus filhos e, claro, curtir também. E os pais também têm uma grande participação na realização do sonho das filhas. Hoje aqui, no caso, o show da Demi Lovato. É muito importante, né? Com certeza. E quando uma filha merece igual essa aqui, eu faço o possível. E o que a Demi Lovato representa pra você? Ela é minha inspiração, né? Ela me faz forte todos os dias. Por que você gosta tanto da Demi Lovato? Ah, desde pequena eu escuto ela. Nossa, eu gosto muito dela, amo ela. A responsabilidade é muito grande pra realizar o sonho da filha. Agora, curte Demi Lovato também? Curto. Tem que curtir pra enfrentar isso aqui. Mas vale a pena, né? A felicidade do filho é o que importa. Eu gosto muito. Você tá pensando que a iniciativa de vir pra Demi Lovato é só das filhas, dos filhos não? Das mães também, né? Com certeza. É uma oportunidade única e de a gente aproveitar junto, né? É uma música, é um estilo bem democrático, permite que a gente participe junto e a gente curta também. De quem surgiu o convite? Foi você que chamou a mãe ou ela que te chamou? Um pouco dos dois. Agora, você tá pensando que é só as filhas que curtem Demi? Cadê o paizão coruja? Olha lá, ó. Paizão vem daquela força, todo mundo no ritmo da Demi. Então, canta uma música da Demi aí. O legal da Demi Lovato em Brasília é que as mães trazem os filhos, as tias trazem os sobrinhos. No caso, você trouxe quem? A minha filhada e a amiga dela. E agora, giro esportivo. Quem foi que disse que o balé é uma atividade só para crianças? Tem muito adulto e gente da terceira idade que aderiu a essa dança e mudou postura, condicionamento físico e levantou a autoestima. A professora Regina Maura explica mais sobre essa prática. Balé para adulto é um balé mais consciente, porque a criança vem para fazer balé porque a mamãe quer e o adulto vem fazer balé porque ela quer. Ela está investindo nela e essas pessoas adultas que vêm fazer balé, às vezes, conseguem fazer em um ano o que uma criança demora três anos. Porque quando você fala para ela, ela entende o que você está falando. O balé clássico pode ser feito não só pela criança, mas pelo adulto começar já depois de uma certa idade. Porque é uma transformação do corpo, vocês não têm ideia como o balé, depois de uma certa idade, também ainda consegue transformar um corpo. Às vezes está mais curvado, às vezes está mais calmo, muito tranquilo. Aí, quando você vê depois de um ano, a pessoa já mudou de figura, está esticada, está alegre. Faz bem não só para o corpo, mas para a cabeça também. E estimula outras artes, sem dúvida. A pessoa quer ver outra, quer ver teatro, porque no balé você tem também interpretação. Teatro, você, sem falar, você tem que contar uma história. Envolve cenário, que é a pintura, envolve interpretação, musicalidade. Então, o balé eu acho que é uma arte completa. Eu comecei a fazer balé porque eu sempre gostei de dança, mas sempre me achei velha para começar a balé. Aí, teve uma hora que eu decidi que não, eu vou fazer o que eu queria fazer. E vim para cá e não saí mais. E a gente, a primeira aula da gente, a gente fica assim, será que eu vou ter que, eu vou dançar com criança? Mas não, tem aulas para adultos mesmo, voltado para esse público que nunca fez e que um dia decidiu o que queria fazer. Eu não faço outra atividade física, eu me mantenho com o balé. O balé é uma super atividade física. Ela é aeróbica, ela é anaeróbica. Além do mais, ela exercita a concentração da gente. A gente alonga. O corpo da gente fica diferente. Tem dois meses que eu recomecei. Fiz balé há 20 anos atrás. Parei por conta de trabalho, filhos. E eu retornei porque eu descobri que eu poderia retornar depois de certa idade que tinha esse balé aqui para adultos. E eu fiquei muito feliz realmente. Retornei e não pretendo parar. Emocionalmente, é a recuperação da autoestima. É a capacidade que a gente vai recuperando aos poucos que a gente já perdeu na juventude. Elasticidade, concentração e o corpo, a minha postura. Isso aí foi nítido no primeiro mês como que eu recuperei, que eu recordei a postura anterior que eu tinha do balé. Eu tenho 10 anos que eu faço balé. Então, eu sempre tive vontade de fazer. Quando criança, não tive oportunidade. Aí eu me aposentei. Aí surgiu essa oportunidade de viver. Então, eu estou aqui. Inclusive, a postura, o equilíbrio. A concentração, tudo. Muito bom. Amanhã é comemorado o Dia das Mães. Por isso, no quadro Momento da Economia, fomos ao Banco de Brasília mostrar que no BRB existem várias delas. Cada uma com sua história incrível. Eu entrei no banco em agosto de 2004. Esse ano eu completo 10 anos de BRB. E quando eu entrei inicialmente na área de gestão de pessoas, de recursos humanos, fiquei um tempo fora estudando, voltei. E hoje eu trabalho na área de controles internos. Minha jornada é de 6 horas. Então, eu trabalho mais no turno da manhã. Eu tenho redução de jornada. Os empregados do BRB, quando a gente retorna de licença maternidade, nós temos uma redução de jornada em uma hora até a criança completar um ano. Eu saio daqui, pego as minhas bebês, que eu tenho duas, uma de 10 meses e a outra que vai completar 3 anos agora. E a gente vai curtir, vai brincar, vamos brincar no parquinho, ir para a casa da avó, enfim, muitas atividades para fazer. Ser mãe é poder participar um pouco do divino, de você amar de forma incondicional uma pessoa e poder dar a sua vida por ela, se preciso for. E eu desejo para todas as mães, minha mãe que está me vendo, que tenha um felicíssimo dia das mães, que Deus ilumine, abençoe todas as mães de saúde e força e muito amor para a gente poder continuar criando nossos filhos com alegria, com força, enfim, amparando em todos os momentos que precisarem, que isso é ser mãe. Eu tive minha primeira filha aqui no banco, hoje eu estou com 21 anos, tenho uma de 14 e uma de 8, todas fazem parte da história do BRB. Estamos presentes em todos os momentos do banco, nós temos todo o apoio do banco aqui com relação ao período de gestação, período de pós-parto. Eu queria desejar um feliz dia das mães para minha mãe, que é aquela que me trouxe ao mundo e que está comigo até hoje do meu lado, participando de todos os momentos da minha vida, a todas as mães do BRB, desejo então a todas um feliz dia das mães e que todas tenham muita saúde e sabedoria na condução do seu lar. Estou no BRB há 27 anos, né? Aqui nasceram os meus dois filhos e aqui eu sempre fui muito bem acolhida, eu tive bastante problemas com gestações anteriores, quatro gestações eu perdi e o banco sempre foi muito amigo nessa hora. Eu acho a função natural da mulher ser mãe e se ela não pode ser pela natureza, que seja por adoção. Depois que eu adotei o primeiro filho, as pessoas perguntavam, mas é o mesmo amor de um filho biológico? Eu falava, olha, eu não sei porque eu não tenho filho biológico e depois que eu tive o meu filho biológico, aí hoje eu posso afirmar, é o mesmo amor, é tudo igual, tudo igual. Então mãe não é da barriga, mãe realmente é da alma, do coração, da vontade, do instinto. E o BRB tem um programa de assistência a algumas instituições e eu tenho um filho do abrigo, que hoje eu apadrinho, eu já tenho autorização do juiz. É muito, muito lindo você conseguir amar uma criança de corpo e alma. Eu queria desejar também um feliz dia das mães para minha mãe, que eu amo de paixão. Obrigada, mãe. Eu entro às 7 horas, saio às 4h40 e trabalho na parte da limpeza. Eu fui muito bem acolhida aqui no BRB. Minha filha também está trabalhando aqui como jovem aprendiz, vem todos os dias comigo. Ela começa de 8h a meio-dia. É muito prazeroso ser mãe, eu tenho 3 filhas, isso é muito legal. Desejo para todas as mães um feliz dia das mães. Para minha mãe também, feliz dia das mães. Mãe. Mãe, feliz dia das mães. Te amo muito. Nós comemoramos agora, no próximo domingo, o dia das mães. Então eu queria aproveitar essa oportunidade para desejar um ótimo dia das mães, um ótimo mês das mães, para todas as colegas que trabalham no BRB, todas as colaboradoras. O time do BRB hoje é um time formado por 3.180 funcionários, dos quais mais da metade são constituídos de mulheres, muitas delas mamães e aquelas que não são, ainda serão. Então parabéns para todas elas e aproveitar essa oportunidade também para cumprimentar todas as mamães clientes do BRB. Fique por dentro de toda a programação do SBT Brasília pelo site www.sbtbrasilia.com.br, feito para você. E não perca o SBT Brasília, de segunda a sexta, às 12h30 e o Jornal SBT Brasília, às 19h20. Você não pode perder daqui a pouquinho. Quadro Intimidade com a dupla sertaneja Guilherme e Santiago no Festival Vila Mix. É o som da viola que o peito chora Nessas noites de lua jogado da rua Amém.